Em efeitologia, página 11, poderia expandir os efeitos da sublucidez temporária da condição da maternidade e os efeitos da cosmovisão conscienciológica na formação parental? Esse processo da sublucidez, o professor Waldo até já falou aqui, também tem o vervete. É só depois de seis meses que começa a melhorar. Isso, também tem o vervete maternação lá, que em função dos hormônios, em função de toda alteração, seja fisiológica e até energética da mãe, altera muito o processo dela. Então, normalmente, tende sim a ter uma queda de lucidez, então é até interessante que a gente vê, por exemplo, os casos de maternidade lacrimogênica, que a mulher engravidou e ela só chora, 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 chora o tempo todo. Tem dificuldade, às vezes, de raciocinar de uma forma mais lógica, exatamente por quê? Tanto pelo processo do bombardeamento dos hormônios, como também pelo processo de conexão com aquela consciex que vai nascer em breve. Então, esses efeitos, eles podem levar a vários problemas, né? Por exemplo, escolhas erradas, a pessoa pode não ter uma noção muito clara se aquilo que ela está fazendo é o melhor para ela ou não. Então, pode, por exemplo, se expor a situações de risco, pode colocar em risco também aquele feto. O professor Waldo quer colocar alguma coisa? Não, estou só de olho, mas tem mais um aqui. E a outra aqui, que é essa questão, qual foi o outro efeito, professor? O efeito... Onde é que é? Efeitoologia, página 11. Efeito da sublucidez e efeito da cosmovisão conscienciológica. O efeito da cosmovisão conscienciológica, para mim, os principais efeitos que eu vejo, por exemplo, está em você melhorar as próprias relações em si. Porque se a gente leva em consideração apenas a condição intrafísica, monoexistencial, então, por exemplo, pode-se ver muito essa condição de culpar os pais, como a gente vê, por exemplo, para mim, um dos maiores problemas da psicanálise, de algumas das linhas principalmente, é de colocar muito a responsabilidade da criança em função do que os pais fizeram com ela ou não. Então, quando a gente tira essa condição da monoexistencialidade, por exemplo, e coloca ela numa condição de múltiplas vidas, então, vai ampliar um pouco mais esse contexto e vai ajudar a pessoa a entender, por exemplo, essa dificuldade que eu estou passando hoje, de fato, está mais relacionada com a minha relação dentro dessa família ou com questões pessoais de outras vidas? Outro ponto também para a gente trazer, a própria questão energética, a possibilidade dessa pessoa ser uma consreal ou não, dela ser intermissivista ou não, dela ter determinadas dificuldades, o porquê dessas dificuldades e como melhor encaminhar essas dificuldades. Então, tem uma série de variáveis que a conscienciologia dispõe nesse caso, que, por um lado, torna a coisa mais complexa, mas, por outro lado, simplifica também, porque ajuda a mãe, o pai e até o próprio filho a entender os porquês daquela situação que está acontecendo e quais são os melhores encaminhamentos. E aí E aí E aí Obrigado.